E os eleitores que precisam regularizar o título de eleitor junto à Justiça Eleitoral têm até o dia 9 de maio para procurar o cartório. Essa é a data definida pelo Tribunal Superior Eleitoral para que essas pessoas confirmem o exercício do voto na próxima eleição. Por isso, os cartórios estão fazendo plantão para atender a população. E nós vamos ao vivo direto para Rio Preto com a Carla Esquizato, que acompanha esse trabalho de um dos cartórios da cidade e tem mais informações. Bom dia, Carla. Como está a movimentação por aí? Oi, André. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Movimento intenso aqui desde cedinho, viu? O atendimento aqui na zona 267, no cartório em Rio Preto, começou às 9 horas da manhã e vai até às 5 da tarde. Só que nesta zona, são 138 mil eleitores que fazem todo o trabalho aqui, né? Para regularizar a situação, então, é só se dirigir até a agência aqui. A gente está com a Renata Kifuri, que é a chefe do cartório da zona 267. Renata, esse plantão, então, não é só para regularizar a situação. A pessoa também pode tirar o título de eleitor. O que pode ser feito? Qual o tipo de serviço que pode ser feito aqui? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Nós temos até o dia 9 de maio, para aquele que deseja tirar o título pela primeira vez, ou o eleitor que deseja transferir de uma cidade para outra, ou ainda aquele que quer mudar de local de votação dentro da própria cidade, ou tem a questão da acessibilidade, precisa de uma sessão especial, todas essas operações são feitas até 9 de maio. Por que esse prazo, até o dia 9? A partir daí, o Cadastro Nacional de Eleitores é fechado, já para os preparativos do pleito de outubro. Quem não se regularizar, o que acontece? São várias situações. Se a pessoa tiver com título regular, ela vota normalmente. Agora, quem quer tirar, tem que vir mesmo, e quem quer transferir. Se não vier para transferir, vai ter que procurar o município para votar ou justificar no dia do pleito. Agora, é importante também a gente frisar, né, Renata, que muita gente está vindo aqui só para fazer a biometria. Rio Preto não tem ainda essa necessidade. Ainda não. Vota-se normalmente em outubro próximo sem a biometria. A biometria em Rio Preto vai ser obrigatória somente a partir de 2022. Vamos mostrar um pouquinho só como está o atendimento aqui, Marquinha. Olha só, muita gente mesmo, desde as 9 horas da manhã, e é importante que essas pessoas façam isso para não perder o prazo, né? Correto. Lembrando que é necessário trazer o documento de identificação e um comprovante de residência atualizado. E quem já tiver o título, traz o título também. Tá certo, então, Renata. Muito obrigada pelas suas informações. Tá, então, Andréia, quem ainda não se regularizou, quem não retirou o título de eleitor, não pode perder esse prazo, então, que vai até o dia 9 de maio. Eu volto com você. E aí, gente.